E salve galerinha, Galimano aqui trazendo pra vocês manos mais um videão de Forza Horizon 3 aqui no canal galerinha E hoje tamo com um videozão diferente, vamos fazer um campeonato de campanha de cooperação Eu com o Vila e o Mutante, vamos ver quem que no final vai ganhar esse campeonato O campeonato vai ser dos Magos da Lamborghini Veneno, vamos ver quem que é o Mago da Lamborghini Veneno Nós já tamo aqui ó, chegamos no evento aqui, vamos parar aqui no campeonato e vamos começar o campeonato, beleza? Então já vai explodindo o like aí mano, fortalece o likeão aí no vídeo, vamos bater 1500 likes, fechou? E todo mundo comentando o Forza Horizon 3 nos comentários pra gente saber aí mano como é que vocês estão marotão aí no like e nos comentários, beleza? Então bora pro evento rapaziada? Bora tiozão, tô quente Bora Demorou mano, já vou abrir o campeonato aqui que eu tô fervendo, tá ligado? Bora que bora então seus loucos da cabeça Demorou, chitãozinho chororó, vambora Só quero ver agora quem que vai ganhar essa parada aqui mano, ó, sai na frente hein Sai na frente essa hein Tomara que eu passe os gravatários né mano, se eu passar eles tá bom né, porque ficar atrás dos gravatários você sabe como é que é né É tristeza total, tá ligado? Vambora Vambora que eu tô quente É, vamos levar pra equipe pelo menos hein É, pelo menos a equipe tem que levar né mano Pelo menos O bagulho é louco O bagulho é louco Ó o Atomic banana aí mano Esse maluco é bem louco hein Ó, eles me jogaram lá longe já tiozão Ah, é pra começar né, pra abrir já o evento com chave de ouro né mano Ó, já tô em primeiro no bagulho Já tô em primeiro no bagulho Tá tô quente Eu tô monstrão O chão tá molhado pra ajudar mano, tá ligado? Nossa, tá embaçado Nossa, usei o cara de parede ali Tem que usar mesmo Ah, tem que usar mesmo, gravatário sujão Você não vai usar, gravatário de parede Olha ele Vagabundo Tô tomando cuidado aqui mano Tomando cuidado galera Porque o chão tá molhado, tá ligado? Se eu não tomar cuidado Cês já tão ligado o que que acontece né Ó o Vila mano O Vila tá no controle galerinha Ele pode fazer essas coisas loucas aí, tá ligado? É Se não ele tá no volante fazer isso daí Lá já era Acabou a corrida pra nós Vambora Bora tiozão Ó o mano, passou em cima do bagulho ali Tiozão, ó É três voltas né? É É três Vambam, vamo quente Nossa senhora Passou perto hein Passou perto hein Eu vi hein Quase hein tiozão Quase que você visita o Vale da Sombra da Morte ali hein Quase O Mutate tá na minha cola aqui malandro, cê é louco Tá quietinho ó Tá quietinho Tô chegando Passou já Os Dravatars Os Dravatars sem condição mano Eles são demais Embaçado tio Cê é louco malandro Bora Meu Deus O Mutante derrubou um pote na minha frente Tive que desviar se o meu carro ia parar Meu Deus Que loucura Cê é louco mano Eu tô Tô de boa Bora Mano do céu Eu esqueço que eu tô de Lamborghini Veneno Que eu posso frear que ela responde Tá ligado? Pode Eu esqueço mano Eu esqueço Acabamos de gravar uma corrida maluca aqui galera Aí cê já viram como é que é né mano Ah o Dravatars foi O Dravatars foi pra me passar ali malandro Mas não me passou não mano Certeza tio Já era galerinha A primeira foi o seguinte GV Que é o Vila em primeiro Mutante em segundo E eu em terceiro Tá ligado? Então mano O bagulho foi louco Vamos ver quantos pontos né Deu pra nossa equipe Tá ligado? E vamos ver Ó Nós conseguimos 2.750 pontos E vamos pra próxima corrida Pra ver como é que vai ser a parada Bora 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 que bora então rapaziada Que o bagulho é louco Vamos pra próxima aí mano Tá quente aí galera O bagulho é doido hein Bora Tá quente aí Ó tá em primeiro o vagabundo hein Agora sim né mano Agora sim né Agora sim Agora deu Agora eu já larguei em primeiro Eu vi Agora nós já largou em primeiro É já vi já Sujando o Dilo Dilo no safado Ele já tá aqui já ó Me fechando já ó Vagabundo É Dravatar Sujão isso aí Já tava me fechando já o pilantra Eu tô em primeiro hein E essas corridas aqui é boa Que não tem volta Olha só esse Dravatar Dravatar é zica tio Dravatar é zica da Zarábia mano Ah bati Nossa Meu Deus Eu esqueci dessa curva Foi muito quente Ai desgraçado Malandro Só sei que aqui ninguém zoa Por que tá todo mundo quietinho Não tá zoando Igual zoa lá Na corrida maluca Eu bati aqui mano É malandro Tá louco mano Dravatar me jogou na árvore Olha isso Ó foi sem querer mano Foi sem querer Foi sem querer não Nem vi que você tava aí Ó o Dravatar Você viu o que ele fez? Aham É a vida né mano Olha isso velho Não dá pra voltar mano Olha isso Dravatar lixo Mano ele bateu na minha traseira Ali umas 500 vezes mano Olha isso Nossa mano Meu Deus do céu Bora tiozão Acabou Em uma curva Os Dravatar Acabou com a minha corrida Em uma curva Acabou já a corrida pra mim Tem nem como mais ganhar Que já esquece É louco mano Em uma corrida Eles já acabaram Com a minha vida já Nossa Me jogaram no muro Certeza Próxima parada Que eu vou fazer Dessa daqui Vai ser sem Dravatar Na moral Vai ser só nós Foda-se Ah não dá Olha o Chororô Olha o outro ali Já perdeu o ponto de controle Olha o Chororô malandro Se tivesse acontecido comigo Igual o Vila Agora já tinha voltado a corrida Tiozão O cara perdeu o ponto de controle Mano Certeza Tiozão Aí ferrou Aí ferrou Caramba tio Você é louco Cheguei em quarto ainda Dei sorte Eu achei que tinha chegado em primeiro Eu nem sei a posição que eu cheguei Cheguei em nono Nossa Essa daqui foi dessa Os Avatar estupraram nós nessa corrida Vamos pra próxima Vamos pra próxima galera Que o bagulho não pode parar Vamos que vamos Bora que bora galera Vamos pra terceira corrida do campeonato O bagulho é louco Tiozão Quero ver Malandro Choveira agora Bora Bora Tiozão Eu tô quente ainda E eu tô em primeiro de novo Mano Naquele Tô achando que o Galil Tô achando que o Galil tá pagando esses carinhos mutantes Tô certeza Ele tá com o Trambique Com os caras aí Eu tô com o Trambique E com os mano Pra ficar em primeiro Tá na frente até do Zila Ah mas tem que ter sorte né Eu tenho que pelo menos Uma vez na minha vida Meus vídeos tem que dar certo Pra mim né Olha aí a bagunça já Ah mano Só sei que eu peneirei Nesses mano aí Só sei que eu tô rasgando Só tem uma curva Nesse circuito aqui Que eu tenho medo Que é essa daqui É a pior Tem que chegar aqui Prende alto E freio Você é longo tiozão Tem uma ombro aqui Enchendo o saco tio Nossa Pelo amor de Deus Meu Deus velho Eu tô perdendo o grip da Lamborghini Muito fácil Por causa da chuva Mas vocês estão também Mais ou menos Nossa mano Quem tá me prejudicando É o Drayvatar Ah mano É o cara aqui mano Esse lixo Drayvatar é top É isso aí Drayvatar Joga pra nós aí Que é nós Tá louco tiozão Ah Perdi o ponto de controle mano Nossa Que maravilha hein mano Vamo 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 Não vamo 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 Ainda bem Vamo 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 Ainda bem Tomara Meu Deus do céu Continue assim Nossa mano Cara da Lamborghini Caguei a corrida mano Eu mesmo Caguei com a minha corrida mano Perdi o ponto de controle no meio da corrida mano Nossa senhora Você é louco Certeza Nossa senhora mano Certeza tiozão Cara muito louco Essa daqui foi o churume puro hein Churume A daqui foi o churume no dedo Meu Deus mano Geral não fala nada mano Troca ideia rapaziada Você é louco Esse cara vai ficar tudo quento mano Não mano Você é louco mano Vamo trocar ideia no bagulho aí Tiozão Mano eu e ele O racha tá cinista Não dá nem pra falar tio Você é louco mano Vamo trocar ideia Você é louco Ninguém fala nada no vídeo mano Só eu Não tem como mano Não tem como mano Você é louco mano Ó lá ó lá ó lá Mais uma Vamo bora Mais uma Galera antigamente o mutante era o mago das estradas aqui Agora tá virando freguês do Vila Tá perdendo direto tiozão Quem ganhou o Golias hoje foi eu né Ontem né Não adianta você falar também não né mano Ih malandro aí ó Você é louco Também não mano Passei Mas não ganhei ponto Passou já Eu passei mas não ganhei ponto Vamo pra última corrida Vamo pra final agora mano E começa agora a grande final dos magos da Lamborghini mano Vamo que vamo Só quero ver se os caras vão ficar quietinhos a corrida inteira de novo mano Só quero ver E eu tô E eu tô E eu tô Tá pagando Tá pagando Tio cara Tá pagando Eu sou zica mano Eu sou zica Eu sou zica Eu tenho contrato com os mano aí Tá ligado Quatro corridas eu tenho contrato com os mano Certei Vamo embora mano Vamo embora que eu tô quente Vamo ver se o mutante vai ser freguês do Villa de novo nessa hein Vamo ver mano Vamo ver Tem que ser Certeza Ela é muito difícil mano Eu já fiz ela pra caramba no No aquecimento lá do Forte Horizon 4 E mano ela é muito difícil Complicadinha mesmo Ela é muito tensa essa corrida aqui mano Certeza tiozão Bora gale Eu tô andando quente tiozão Tem que tá tentando passar eu de todos os lados aí Olha o Dilo Olha o Dilo Quase ele me rodou esse vagabundo mano Quase mano Ainda bem que eu segurei mano Tá ligado Ele quase me rodou mano Quase mano Eu tô ouvindo os estradas do seu carro aqui Villa Cê é louco tiozão Será que vai ser a primeira que eu vou ganhar essa daqui mano Meu Dilo Não ganhar eu não vou Porque esse Drabatark que tá em primeira ali O cara tá endemoniado tiozão Ninguém faz o cara mano Na moral velho Olha isso Quem passa mano Drabatark desse Não tem como não mano Cê é louco tiozão Os vagabundos já me empurram muito Cê vê mano Nas corridas mais fáceis Nas corridas mais fáceis Eu fui mal E na corrida mais difícil Eu tô indo mais um mal Ah mano Meu Deus do céu Não vou não Ah malandro Quase hein Quase hein Cê é louco tiozão Nossa mano Aí cê quebrou meu corre aí Que isso aí que cê fez Aí cê embaçou a minha corrida Essa aqui não é corrida maluca não tiozão Aí cê embaçou Acabou com o meu corre aí Que eu fui até pra quinta aí ó Nossa O mano sujeirou no final ali galera Mas tamo junto Não tem o que fazer né mano Cê é louco mano Que corrida difícil Galerinha Vamos ver as colocação Pra gente saber qual que foi Aí ó Campeonato ficou o seguinte O Vila ganhou o campeonato O Mutante em segundo E eu em terceiro Pelo menos Nós ficamos ali Primeiro, segundo e terceiro Tá ligado? Mas aí mano O grande taça do campeonato Vai pro Vila Que é o primeiro campeão Dos nossos campeonatos aqui Então Conforme a gente for fazendo A gente vai contando Quantas vezes cada um foi campeão Pra ficar uma parada legal Beleza? Mano Espero que vocês tenham gostado Deixe aí nos comentários O que vocês acharam Comentem qual o próximo carro Que vocês querem ver aqui no campeonato Lembrando O canal do Mutante Tá na descrição Então vai lá Se inscreve no canal dele mano Vai no último vídeo dele E comenta Vim pelo Galimano Fechou? Tamo junto galerinha É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Valeu, falou E tamo junto galera É nóis